Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Daylight by Dead Tá aqui o mano Rafa, White e Mafio Fala aí pessoal, Mafio aqui, mané Galera, o monstro é aleatório da NET que nós somos doentes É, não gosta de desafio, vem cá Veno, vem cá Veno Aperta com o botão direito, hein Veno Direito? Beleza, deixa comigo Ele não quebra não? Quebra, quebra, tem que ficar atento Olha, olha, tem um cara aqui do meu lado Qual é o monstro? Não sei, deixa eu ver, é a bruxa, é a bruxa, é a bruxa Ih Mafio, ele tá aqui Ele tá aqui, eu não tô ouvindo Ai, já vi, já vi Tá em mim Tá em mim Tá em tu, tá em tu Tá em mim, mano Corre, Veno Corre Pera aí, acho que não tá em mim não Cara, ele é preciso Tá assim, Veno, tá assim, tá em mim Nossa senhora Deixa que eu tô escondido, deixa que eu tô escondido Tá, eu vou ligar, vou ligar Tá bugado Vai consertando aí, vai consertando aí, ela tá em mim Tá me caçando, já passou por mim duas vezes, velho Ela voltou aqui, voltou aqui Já passou por mim duas vezes, caraca Ah, que bicho burro Ai, velho, vou sair daqui Ô, tô ouvindo Ô, louco, apareceu Mafio gritando Vem cá, vem cá, vem cá Ela tá voltando pra esse gerador aí, Mafio Tá, eu tô vendo ela, tô vendo ela Caraca, passou por mim duas vezes, mano Ela passou no gerador aqui agora Ô, Veno, agacha e fica num cantinho na grama Não, já saí, já saí, já meti o pé Opa Parabéns Continua, continua, continua Ela tá aqui pro lado da empilha dela, tá ligado Beleza, entendi Ai, meu Deus Não volta pra cá não, porque aqui é sem saída Ela tá ali caçando a gente em algum lugar Eu tô caçando um gera, velho Beleza Tá lagado aqui, mano Pois é, eu também tô sentindo Eu também tô sentindo Eu aperto na barrinha branca, ela vai três metros depois Porque eu tô errando tudo Beleza, eu tô no ânibus Ô, 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 ô Ô, 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 ô É... Corre Tô escutando ela gritar, igual um cocodinho, ó Ó Tá, eu vou voltar e arrumar aquele motor aqui Beleza Caraca Ela tá em vocês? Sou coadera Tá, tá, tá Se sair, fala Eu tô nervoso Esse Rafa tá que medindo A calma, soldado, pô! Se ela deixar de seguir, fala que o avionador explodiu. Mano, esse cara é muito ruim, mano. Ele tava dando porrada no ar. Meu Deus. Parou de seguir. Ai, Venom. Ai, ela veio pra cima de mim. Ai, meu Deus, meu coração, cara. Meu coração tá na minha boca. Acertou, mano? Ela tá atrás de mim. Não, tá indo agora, tá indo agora. Caraca. Ela tá atrás de mim. Ela tá contigo, mano. Não, ela saiu, saiu. Tá atrás doente. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Acertei. O ônibus tu tá por aqui. Ai, meu pai do céu. Ai, achei um gerador aqui. Pera aí, vou ficar nesse aqui sozinho. Voltei lá pra aquele gerador, tô consertando, né, White? Osirto, beleza. Consertei. Ela tá contigo, White? Tá, tá, tá. Corri. Vai, mantém, Venom, mantém. Caraca, tô procurando outra coisa aqui. Nossa senhora. Me larga, bichão. Vai ficar reformado. Aí, só vai faltar mais um. Beleza, beleza, beleza. Foi. Eu tô em outra aqui, mas eu ainda não cheguei na metade não. Falta um, galera. Nossa, que lag, velho. Tá lag mesmo? Eu teleportei, mano. Aham. Cadê, cadê? Ai, galera. Eu fui em direção a casa, não foi? Ela me ama. Eu tô escutando ela gritando, velho. O meu tem 70% o meu gerador aqui, então... Fiquem aí, só na... Aí, até em mim. Aí, até em mim. Ô, Venom, volta pra aquele gerador que você consertou o último. Nossa. Tem uma saída aqui do lado. Venom, as costas... Ela tá vindo a 3,000. Tá vindo a 3,000. Velho, eu tô teleportando, mano. Eu também, velho. Ô, Rocco, eu teleportei. Olha pra isso. Eu falei, gente. Ela tá comigo, ela tá comigo aqui. O cara não vai ter piedade, não. Nós vai dar aula pra esse gringa aí, porque nós é maluco. Ela tá no ônibus aí, gente. Falta... Fica aí no chão aí. Falta 3% aqui, velho. Tô te falando que ela não me botou por causa do lag. Eu teleportei muito. Quem é que tá perto do ônibus aí? Chega que nem o meu. Aí, portão, portão. Nossa, ela tá no ônibus, nem vem. Nossa. Pô, os portão tão longe, mano. Eu tô no portão aqui, mano. Eu tô abrindo. Ih, o Rafa tá em outro. Aí, meu Deus. Ela tá vindo pra esse aqui. É bom que abre os dois. Abre os dois. Abre os dois e foge. Fica dando olê, não. Bora, bora, bora. Aí, achei um cara. É eu, eu. Deixa eu consertar pra ganhar ponto. Sim, sim, sim. Consertar ou abrir? Não, eu vou consertar o White. Vocês fogem. Ela tá aqui no outro portão comigo, galera. Ô, louco. Vocês fogem, galera. Me acusse ela aí, rapaz. Não, não quebrou, não. Cadê tu, Mafio? Mafio, só tu vim. Saiu, saiu. Eu tô comendo aqui, ô. Vamos fugindo pra 5 crocodilo. Ela foi pra aí, ela foi pra aí. Deixa eu tirar uma fotinha sua, vendo. Deixa eu tirar uma fotinha sua. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. E tu, Mafio? Eu tô rindo, vem. Dá expectativa aí. Eu vou dar, vou dar expectativa aí. Aí, ela tá vindo correndo pra cá muito loucamente. Mafio, ela tá chegando aí. Olha pra trás, olha pra trás. Aí na porta, não, na frente. Não, Mafio. Eu tenho uma porrada. Ah, ficou parado. Tomara que ela corra e te pega. Nossa, ela corre, ela dá uma só. Ai meu Deus. Tomara um teleporte e vai lá, vai dentro da casa. Ela fugiu. Beleza, galera. Dessa vez a bruxa não pegou ninguém. A bruxa que tem. Pegou. Nós estamos bolados. Obrigado. Galera, o nosso vídeo vai ficar por aqui. O canal de todo mundo na descrição. Valeu os cabeçudos. Valeu. Valeu. Um grande abraço. Fiquem bem.